Começar a gravar o aparelho de DVR para gravar todo o conteúdo da Sky. Aqui está o cabo AVI e aqui ligado na luz. Ele está indo lá para o decoder da Sky e eu uso o próprio aparelho, o próprio controle da Sky para estar operando ele como se fosse uma televisão. Posso usar este aparelho inclusive para passar vídeo cassete, DVDs e gravar os filmes enquanto vocês assistem ele aqui na telinha. O inconveniente, bem pequeno, é que enquanto ele está fazendo a gravação a gente não consegue escutar o áudio, mas logo vou mostrar o arquivo que ele gerou e vocês vão ver que o som dele é muito bom. Vou voltar para a Globo. Vou para o canal de configuração, vou para o canal de música e agora vou voltar para a Globo. Isso é muito fácil e a qualidade fica ótima no computador. Vou acabar aqui no mosaico. Vamos ver agora este arquivo com áudio. Cliquei aqui em cima para parar de gravar. Vou sair do menu de TV In e vou entrar no menu de vídeos. Vídeo, vou entrar na pasta Record. Opa, não quero deletar e eu vou para o último arquivo, feito, de 1 minuto e 19. Vou aumentar o volume, que é essa barra aqui de baixo. Opa. Botão do lado. Ele tem oito gigas de capacidade interna que dá para gravar cerca de sete horas de gravação. em resolução alta, em resolução baixa, o dobro desse tempo. Mandei de canal, lembra? Mandei de canal. Tinha rainha absoluta, de todo e qualquer receita. Vídeo, meu segredo, meu favor. Rainha, fala agora para o seu povo, qual vai ser o seu primeiro decreto. Sacuda como o dragão. Vamos lá.